Já pararam para pensar no tamanho do nosso planeta? Na quantidade de geografias, faunas e floras que se espalham pela rocha geóide que chamamos de lar? Pois bem, a humanidade vem ocupando esses diferentes espaços, interagindo com eles e explicando seus pequenos mundos de forma independente desde a aurora de nossa espécie. E, mesmo fazendo parte de uma única espécie, devido ao isolamento desses grupos de homo sapiens sapiens, as configurações sociais acabam sendo de uma riqueza impressionante. Diversas formas culturais, éticas, estéticas e religiosas foram se formando. As religiões vêm e vieram em todos os tipos de forma, afinal, como diz Campbell em seu livro As Transformações do Mito Através do Tempo, o material do mito é o material da nossa vida, do nosso corpo, e do nosso ambiente. Ou seja, existiram tantas religiões quanto se pode encontrar ambientes para dar espaço a elas. O pensamento religioso é profundamente enraizado na experiência do ser humano. Inclusive, o termo religião vem do latim religare, que designa conexão ou reconexão. Portanto, é retomar algo de original, não de novo, como se fosse retomar algo que já é seu. Mas, a despeito da imensa variedade religiosa do mundo, ao longo da história, acabaram se coagulando grandes massas de pessoas sob alguns credos em especial, e formando esses grupos religiosos que são variados internacional e etnicamente, e que são também profundamente poderosos e influentes. E hoje, nós vamos falar exatamente sobre esses grupos, e quais são os top 5 maiores grandes grupos religiosos de hoje em dia. Começando com o quinto lugar, Budismo. O Budismo, que há quem diga que não se trata de uma religião, tem algo próximo de 380 milhões de seguidores no mundo todo. Essa doutrina é menos focada na questão divina do que a maior parte das outras que colocaremos nessa lista, e é mais focado em sua prática e comportamentos. Acredita-se que o Budismo tenha sido originado na Índia, em meados do ano 600, tendo sido criado por Siddhartha Gautama. Siddhartha foi um jovem de origem aristocrática nascido no ano de 563, que se compadeceu das injustiças e sofrimento das pessoas em seu país. Ao longo de sua vida, passou por diversas situações e muitos ensinamentos até chegar na iluminação. E muito mais coisa, claro. Beleza, quarto lugar. Religião popular ou folclórica da China. Tá, essa aqui é um pouquinho mais complicada de ser definida. Ainda que ela seja uma religião digna de nota e importante para o povo chinês em geral, é muito menos organizada do que as outras nessa lista. Inclusive, muita gente a confunde como uma fusão do confucionismo com o budismo e o taoísmo, mas a sua prática é bastante diversa das anteriores. O que acontece é que o conceito de religião como separado do grande corpo da cultura é novo para o povo chinês, tendo se originado durante o século XIX, quando cunharam o termo em mandarim, perdoem minha pronúncia, Wanggyang. Essa religião tem uma prática variada e amplamente integrada nos hábitos chineses, sendo um credo sincretista e que abarca e incorpora outras religiões pequenas dentro de sua doutrina, que conta hoje com quase 400 milhões de seguidores. Bom, vamos para o terceiro lugar. Hinduísmo. Esta é, dentre as dispostas nessa lista, e mais praticadas no mundo, a mais antiga. O hinduísmo tem tradições que remontam até 3 mil anos atrás, que foram sendo alteradas aos poucos durante a sua existência. Essa religião também não tem um fundador, ao menos não conhecido, e não segue uma organização centralizada. Muito embora todos os hinduístas sigam os textos sagrados conhecidos como Vedas, diga-se passagem, alguns dos documentos escritos mais antigos da humanidade. E hoje, o hinduísmo conta com aproximadamente 900 mil seguidores. Gente, isso é muita gente. Mas beleza, vamos fazer um parênteses aqui antes de ir para o próximo lugar. O grupo dos ateus agnósticos seculares indecisos, com seus 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, ficaria mais ou menos entre o terceiro e o segundo lugar. Mas, como essas não se tratam exatamente de religiões, elas não entram na lista. Então vamos lá para o segundo lugar, que é o islamismo. Bom, isso não deve ser surpresa para ninguém. Afinal, é a religião que passa pelo maior processo de expansão hoje em dia. Existem coisas de 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos mundo afora. O islamismo compartilha, grosso modo, no mesmo ponto de partida dos credos judaico-cristãos, mas com um ponto de chegada e profetas distintos. O grande profeta dos muçulmanos foi Maomé, ou Muhammad, que fundou essa religião em meados do século VII, na região da Península Arábica. Maomé foi quem escreveu o principal livro sagrado dessa religião, o Alcorão. Mas também os crentes lêem Torá, Salmos e alguns lêem os Sunas, que são os sunitas. E, detalhe importante, para o islamismo existe todo um panteão de profetas de Allah. Entre eles, o próprio Maomé, Jesus, Moisés, Noé e outros personagens bíblicos. Muito bem. E agora vamos para o primeiro lugar, que também não é nenhuma surpresa. O cristianismo, com seus 2.1 bilhões de seguidores. Inclusive, essa é a região mais seguida de todos aqui no Brasil. O cristianismo é uma religião abrahâmica, da mesma forma que o islamismo e o judaísmo. O livro sagrado dos cristãos é a Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. A primeira parte conta a história da criação do mundo, das leis, tradições judaicas, etc. E já o Novo Testamento conta a vida de Jesus, como os cristãos primitivos viviam, etc. Jesus Cristo, profeta dessa religião, nasceu em Belém, na Judéia, Palestina, por volta do ano de 6 a.C. E existem três grandes ramos do cristianismo. O protestantismo, o catolicismo e a igreja ortodoxa. Em razão disso, existem também concepções e aspectos muito diferentes em cada uma delas. Ou seja, assim como existem diferenças entre os grupos religiosos, que têm credos diferentes, também existem entre as religiões em si, em que os povos que as criaram, e também nas próprias formas de agir de todas as pessoas juntas. O que quer dizer que, depois de a gente ver o tamanho, a importância e a pluralidade dessas religiões para a humanidade, vale a pena fazer o possível para as pessoas terem as suas religiões em paz. Bom, é isso aí galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, me explica por que você não gostou. Não deu para se aprofundar muito em nenhuma delas, porque é um top 5, mas se você quiser que a gente dedique um vídeo especificamente para cada uma dessas religiões, é só falar aqui que a gente pode fazer isso sem problema nenhum. A gente já fez alguns vídeos passando por algumas questões vinculadas à mitologia, história da religião, como o confucionismo, já falando disso no vídeo sobre o Halloween, então a gente tem alguns precedentes aqui no Revisão, se você tiver interesse, você avisa aqui embaixo, se não tiver também, a vida é assim mesmo, né? Se vocês têm mais alguma dica para dar, alguma reclamação para fazer, se vocês querem muito que um tema específico seja falado, se vocês querem que um convidado muito legal vá para o podcast, se tem uma sugestão de convidado, enfim, vocês aí contribuam como vocês puderem, né? E, bom, é isso aí, galera. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo, espero que vocês continuem gostando do nosso conteúdo, e é isso. Falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho